Em 1º de outubro de 1999, na cidade de Porto Alegre, Luiz Onofre Machado Meira recebe a notícia do Registro do Saúde Paz, Medicina e Odonto, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Plano de Saúde, que nascia num primeiro momento como complementar os benefícios do IP Saúde, estava aberto a todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Com uma gestão arrojada desde sua criação, o Saúde Paz, ao mesmo tempo em que incorporava novas coberturas, buscava parcerias com as entidades representativas do funcionalismo estadual, para a divulgação de seus benefícios e fortalecimento de sua marca. Uma retomada, uma conquista de um espaço, um momento de dificuldades em que todos nós atravessamos. O Saúde Paz, entendeu? Sente-se honrado, orgulhoso de colocar esse espaço à disposição. Nos primeiros anos de atuação, o Centro Clínico Saúde Paz reunia mais de 30 médicos em 26 especialidades para atender a demanda por consultas médicas de forma ágil aos seus usuários. O crescimento do número de associados levou, em 2006, a celebração do inovador convênio com a Unimed Porto Alegre, que garantia acesso rápido a consultas médicas em todo o Brasil. No mesmo ano, é aberto no Centro Administrativo do Estado o Pronto Atendimento Saúde Paz, proporcionando atendimento médico gratuito com recursos próprios aos mais de 5 mil servidores, estagiários e terceirizados que trabalham e circulam diariamente no CAF. Em 2008, com o objetivo de qualificar o atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, fonoaudiologia e terapia ocupacional, é criado o Espaço Vitale, um centro de atendimento multidisciplinar que conta com profissionais qualificados para cuidar da saúde integral do ser humano através de palestras, cursos, terapias, atendimento familiar e atividades para grupos. Tudo com o objetivo de promover não apenas a saúde física, mas principalmente a saúde emocional, colaborando para o bem-estar e melhora da qualidade de vida. Em 2010, o Saúde Paz dá o passo definitivo para tornar-se um plano completo. Ao celebrar convênio com o Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, onde assume a integralidade das despesas hospitalares, torna-se porta de entrada para os servidores públicos estaduais a esse importante centro de referência em tratamentos de alta complexidade, um dos mais modernos do país. Em outubro de 2011, seguindo o mesmo modelo de convênio, credencia o principal hospital do Vale dos Sinos, o Hospital Regina, antiga reivindicação dos servidores públicos estaduais dessa região. O crescimento do número de associados em função deste e de outros convênios motivou o plano a ampliar sua estrutura de atendimento em Novo Hamburgo, passando a atender, no início de 2014, em novas e modernas instalações, em localização central e de fácil acesso. Atualmente, os associados do plano contam com cobertura nacional para consultas médicas, exames complementares, atendimento de urgências e emergências e mesmo internações hospitalares derivadas desses casos. Assim, o Saúde e Paz completa 15 anos assistindo e amparando milhares de famílias, com qualidade, agilidade e ampliando benefícios. Nossa missão é caminhar lado a lado com você, proporcionando comodidade e segurança. Uma história que só foi possível devido às parcerias com as entidades representativas dos servidores públicos estaduais, aos prestadores de serviços e colaboradores pela dedicação e presteza no atendimento e aos nossos associados pela confiança. Quanto maior o desafio, mais gratificante a conquista. 15 anos caminhando lado a lado com você Acreditando sempre que juntos vamos crescer Nossa história sempre foi cuidar da sua saúde Aumentando a cada dia a dedicação Saúde e paz, saúde e paz Carinho e amparo nunca é demais Saúde e paz, saúde e paz Qualidade e atenção em tudo que faz Saúde e paz Saúde e paz Saúde e paz Saúde e paz